Oi meus amores, mais uma pesquisa de preços pra vocês aqui na Casas Bahia E olha gente, achei forno de micro-ondas da Filco de 20 litros por R$ 699 Fogão Atlas Monaco Plus R$ 1299 Essa é de 5 bocas Bivolt Por aqui eu vi que tem móveis, tanto pra cozinha, como sala, quarto, com desconto Fogão Smalltech R$ 1299,00, também de 5 bocas Acendimento total gente Tem outro micro-ondas por aqui, dá uma ideia Por R$ 699,00 São sugestões de inscritos, mostrar fogão, micro-ondas E olha só pessoal, esse é o armário de cozinha Bartira Rubi Aéreos com nicho, porta basculante, suporte para utensílios Balcão Por R$ 2.399,00 Vem 6 peças Se você ainda não for inscrito no canal Inscreva-se para me acompanhar Todos os dias eu vou em alguma loja Gravar para vocês pesquisa de preços Mesa com tampo de vidro R$ 2849,00 Mesa com tampo de vidro R$ 2849,00 Seis cadeiras Se está gostando da pesquisa Se está gostando da pesquisa, deixe seu joinha Que ajuda bastante Assim eu entendo que vocês estão gostando E gravo mais vídeos como esses Geladeira de 410 litros Consul R$ 3.699,00 Ela é frost free Mesa com 4 cadeiras Estilo rústico Olha gente R$ 1.399,00 Fabone E o aparelho de jantar e chá R$ 199,99,00 Esse é Biona, pessoal Sega a gente também no Instagram do canal Arroba Rutinha de Tudo um Pouco Olha meus amores Quer armário bonito? Paneleiro com nicho Aéreos Balcão Ele é 1939 É a cozinha index Riso Sete portas Três gavetas E olha pessoal Refrigerador Electrolux Tecnologia inverter Mantém a temperatura mais estável Com economia na energia 474 litros R$ 4.599,00 Olha pessoal Eu também compartilho de outras lojas Supermercados Para vocês compararem preços Forno de embutir Electrolux Bem espaços Bem espaçoso Tem controle de temperatura R$ 2.499,00 50 litros Deixa para mim nos comentários De qual cidade vocês nos assistem E o que está pesquisando Para que eu grave no próximo vídeo Aparelho de jantar R$ 139,90 E a mesa com as quatro cadeiras R$ 1.249,00 O aparelho de jantar vem com as taças gente Pratos e taças Por aqui tem armário de cozinha Com paneleira aéreos e balcão Armário de geladeira Por R$ 1.199,00 É a DeMobile Savoy De nove portas Frigo Bar Mideia 45 litros R$ 949,00 É sugestão de inscritos Agradeço a todos que participam Que compartilhem os nossos vídeos Para que alguém conheça o canal Routinho de tudo um pouco Que desse seu joinha Eu não ganho de loja gente Mas fico muito feliz com o seu carinho Quer vir assistir os vídeos Refrigerador 300 litros 2.649 Frost Free da Consul E olha pessoal Lavadora Mideia R$ 1.999 13 kg De LED É uma das mais novas Da Mideia Ela não tem o batedor E olha só gente A tampa é bem diferente Tem dispenser Pra sabão Amaciante Tem o sistema ciclone Limpeza do tambor E reuso de água Se não achou que está pesquisando Deixa nos comentários Que eu compartilho no próximo Sofá Retrato reclinável Com baú R$ 1.799 Ele custava R$ 3.299 Gente É espuma D33 Um suede Gente Está no Saldão Está no Saldão Lembrando que em todas as Casas Bahia Que eu vou aqui em São Paulo Em outras cidades Eu encontro Saldão Liquidação E ofertas pessoal Não é a loja toda Mas sempre tem algum produto Bacana Se você ainda não for inscrito Inscreva-se Ative o sininho das notificações Porque sempre que eu lançar um novo vídeo Vai apresentar novas pesquisas Para vocês E se gostar deixa aquele like Fico muito feliz e agradecida Esse sofá Parece bem confortável R$ 2.999 De dois lugares É o Ellen Com chaise Meus amores Olha esse rack R$ 649 É o Patrimar Lembrando gente Que eu pesquiso preços também da Bahia Online Poltrona R$ 849 Almofadas fixas Essa é a Boutique Pessoal Esse é o sofá Bono Olha isso Retrato Inreclinável Tem de outras cores Se quer ver outra cor deixa nos comentários Os comentários R$ 1.999 Temos vídeos diariamente aqui no canal Também mostra o cama, mesa e banho Tem mais rack de R$ 899 Olha gente que lindo Tem mais um padrão Bem diferente É o Harmony Tem rodízios Corrediça telescópica Porta basculante Bem moderno E esse daqui E esse daqui R$ 799 R$ 799 É uma DTEC De três portas Aqui tem poltrona Aqui tem poltrona De R$ 629 Matrix Eu agradeço a todos pela sugestão Pelas dicas Temos vídeos curtos aqui no canal Para quem está na correria do dia a dia Que são os shorts Dê uma olhadinha também na comunidade Que eu deixo sugestão Para os próximos vídeos Sofá Luiz e Greco R$ 4.399 Cinco lugares E temos também o clube de canais Fica a vontade Para participar Como a da Ayla R$ 499 Era mais de R$ 600 E hoje está no saldão Aqui também tem cama A cabeceira Cabeceira tem de outras cores Olha gente Vou mostrar para vocês Aqui o preço A cabeceira R$ 599 Double Casal E a cama box Biflex R$ 1.699 Molas em sacadas Gente Olha esse guarda roupa Tem pezinho Portas batentes Vocês gostam gente De portas batentes Preferem portas de correr R$ 2.999 É o Europa E as gavetas Tem até chave Prateleiras Calceiro Cadeiro E olha que bonito pessoal E bem útil Tem chave Aqui é um espaço bacana Com nicho Com nicho Serve até de zapateira Tem mais um armário aqui De R$ 1.099 Cozinha compacta Mega Dessa vez eu encontrei Nessa cor Gente Também no saldão Eu ainda não conhecia Nessa cor Aqui Aqui gente Tem muitos móveis Pra sala E olha que gracinha Esse gente Painel 709 Maditec Cross Na plaquinha Sempre tem as medidas E o rack R$ 899 Você pode comprar separado Tem também aqui gente Olha Com a porta R$ 1.229 Estante home EDN Tem uma outra ali Que eu vou mostrar pra vocês Ela tá no saldão R$ 999 Tem mais fofá por aqui Esse pessoal R$ 1.799 No saldão É o formato decor De três lugares Era R$ 2.379,90 E é isso que eu gosto de mostrar Pra quem acompanha Já sabe os preços E aí tem dia Que tem sofá mais barato Cozinha Panelas e muito mais Sofá cama R$ 1.399 Tem mais um rack por aqui R$ 839 É o Jade Oliva Os preços muda diariamente E quando tem lançamento De algum móvel Algum eletroportátil Também eu mostro Sofá de canto Toronto R$ 2.899 Gente Tem mais um sofá aqui Esse é bem confortável R$ 3.199 Ellen Azuri Eu gostei bastante dele Gente Sentei Achei confortável mesmo E como é uma sugestão De uma escrita Ela pediu Para mostrar atrás Também E hoje Eu achei Vim compartilhar Pessoal Obrigada a todos Pelas dicas Se você ainda não for inscrito Escreva-se Para não perder o próximo vídeo Olha gente Essa lava e seca Chegou a pouco tempo No mercado É R$ 3.999 E olha que bacana Tá chegando nas lojas Gente Aqui tem a secadora R$ 2.699 Tem mais a lavadora Para R$ 3.599 E é isso Meus amores Que pude mostrar Espero que tenham gostado Meu muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau